E aí DJ, e aí DJ, deixa eu falar um bagulho pra tu Solta aquele pontinho brisado lá, poxa, pras mina mexer o bumbum Tô no clima, tô no baile, com a novinha bem assim Tô no clima, no baile, com a novinha bem assim Cara, senta, 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 senta bem Gostosinho, devagarinho, não tá bem E aí DJ, 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 e aí Ela senta bem, gostosinho, devagarinho, não tá litim Nada muda, não tem jeito, como sempre de costume, ela tá assim Ela senta bem, gostosinho, devagarinho, não tá litim Nada muda, não tem jeito AJ, Blast Raiders, o único e o original O resto só quer ser igual Ela senta bem, gostosinho, devagarinho, não tá litim Senta bem, gostosinho, devagarinho, não tá litim Senta bem, gostosinho, devagarinho, não tá litim Ela senta bem, gostosinho, devagarinho, não tá litim Nada muda, não tem jeito, como sempre de costume, ela tá assim Nada muda, não tem jeito Nada muda, não tá litim